A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a chanceler alemã Angela Merkel. A reforma no Conselho de Segurança da ONU e o compromisso de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera foram alguns dos temas tratados no encontro. Honras militares para receber a chanceler alemã no Palácio do Planalto. A visita inaugurou um novo momento nas relações entre Brasil e Alemanha. As chamadas consultas de alto nível, acordadas em 2013 e que prevêm reuniões presidenciais e ministeriais a cada dois anos. A agenda envolveu ministros de várias pastas de ambos os governos, que também tiveram reuniões separadas durante a visita para elaborar acordos de cooperação em diversos setores. E com a proximidade da Conferência do Clima, a COP21, marcada para dezembro em Paris, na França, o meio ambiente foi um dos temas que dominaram as discussões. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou as medidas que vão ser anunciadas durante a conferência com apoio da Alemanha. A declaração conjunta que adotamos reflete nosso compromisso com o êxito da reunião da COP21 em Paris em dezembro. E se nós queremos evitar de fato que a temperatura aumente 2 graus, o nosso compromisso com a descarbonização no horizonte de 2100 é algo muito importante e relevante para todo o planeta. Entre as metas anunciadas estão restaurar 12 milhões de hectares da Amazônia, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e neutralizar as emissões de carbono por causa da retirada da vegetação. A necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas também foi um dos temas do encontro, posição defendida por Brasil e Alemanha, além dos outros dois países que integram o G4, Índia e Japão. Concordamos que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é tarefa inadiável. E no marco dos 70 anos da ONU, defendemos o início quanto antes das negociações efetivas para tornar o Conselho mais representativo do mundo multipolar que todos nós vivemos. Angela Merkel destacou o fato de o Brasil ter saído do mapa mundial da fome no ano passado. Para a chanceler alemã, as parcerias com o país continuam promissoras e devem ser aprofundadas nos próximos encontros, principalmente na área de energia limpa e renovável. A presidenta Dilma incentivou novos investimentos alemães no país, nesse e em outros setores. Aproveito para reiterar o convite para que empresas alemães participem dos processos licitatórios envolvendo a segunda etapa do programa de investimento em logística e da etapa agora que abrimos do programa de investimento em energia elétrica. O primeiro, programa de logística, com foco em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. O segundo, de energia, com foco nas energias renováveis como a biomassa, a eólica, a solar. Antes da chanceler retornar à Alemanha, a presidenta Dilma fez um brinde em sua homenagem e aproveitou para presenteá-la com os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A presidenta reforçou o convite para que os alemães participem das Olimpíadas.